Fala galera, beleza? LB Grazinará começando mais um Dica de Terça, aquele vídeo que eu venho aqui toda semana eu dou uma dica pra você que tá começando o NAP Introto Motivo. E no vídeo de hoje vamos responder a dúvida de um seguidor lá no Instagram que mandou o seguinte, ele tava pedindo recomendação de produtos pra fazer o tratamento da ferrugem e é sobre isso que vamos falar nesse vídeo hoje, beleza? Mas antes de começar o vídeo já, clica no gostei e se você não tá inscrito, clica no botão, se inscreve e ativa as notificações pra não perder os próximos vídeos. E falando em ferrugem, nesse assunto, eu sou craque, né? Esse carro aqui, pra quem não acompanhou, vou deixar o link na descrição, foi feito todo do zero, o meu Voight tá agora lá atrás também, nem se fala em ferrugem, foi feito todo do zero também. E dois produtos aqui, ó, que são matadores pra tratar ferrugem estão aqui. E o primeiro deles é o desoxidante. Aqui eu tô usando da marca Vanda, que você encontra ele em um litro, mas você pode usar também o da Sherry Williams, que é o 076, tá? E esses carinhas aqui você encontra na Maxi Tintas, eu vou deixar o link na descrição, que você tem desconto lá de 10%. E cara, este cara aqui, ele é muito bom. Eu vou deixar aqui no card, na descrição também, o vídeo que eu mostro passo a passo de como você utilizar ele, beleza? Eu vou falar rapidinho aqui também, mas se você quiser ver o vídeo detalhado, dá uma olhada aqui. Mas só ele, por si só, ele não vai zerar a sua ferrugem. Aí você precisa deste carinha aqui, ó, o Wash Primer. Ou pode ser o preto fosco vinílico também. Esse cara aqui que vai dar proteção anticorrosiva pra sua peça. No caso, o amigo ali falou que também tá trabalhando um cadete, né? Que ele quer tratar as ferrugens da porta de um cadete. Imagino que deve ser na parte interna, que nem as minhas aqui, né? Que essas portas, pra quem não viu, estavam bem podres. Foi feito remendo nela de fora a fora, embaixo, atrás. Tava bem zoado essas portas. E por dentro, eu fiz um tratamento nelas aqui, ó. Até tá fechada aqui, mas por dentro elas estavam bem ruins também. E eu fiz um tratamento e eu utilizei justamente estes dois produtos. Então, primeiro, eu vim com a aplicação do desoxidante, porque ele vai fazer o quê? Ele vai neutralizar toda a ferrugem que tem no carro. Por exemplo, aqui, se eu quisesse parar com essa ferrugem aqui, digamos que eu não tenho condições de estar lixando ela. O ideal é sempre você lixar, né? Fazer a remoção abrasiva. Mas digamos que eu quero parar ela. O que que eu faço? Venho com o desoxidante, aplico aqui com o pincel bem aplicadinho, esfrego. Esfrega bem. Deixa 10 minutos agindo. Depois vem com o thinner, limpa. Depois, se você vai dar tinta de acabamento por cima, você tem que lixar. Mas se for alguma peça interna, só passa o paninho com o thinner mesmo pra limpar bem. E aí, depois, você vem com o wash primer. O wash primer, ao contrário do que muita gente pensa, você não precisa de pistola pra aplicar ele. Você faz a catálise dele normal e aplica com o pincel e não tem problema nenhum. Ele vai neutralizar toda a ferrugem que você tá tratando, beleza? Então, esse cara aqui vai fazer o processo, né? De como o próprio nome dele fala, de desoxidação, né? E aí, o wash primer que vem e vai dar a proteção. Você pode usar o quê também? Pode usar um primer epoxy, pode usar um zarcão, pode usar um ramerite da vida. Todas essas tintas vão dar proteção pro seu metal. Mas se você aplicar esse carinha aqui e deixar, a peça não vai enferrujar em seguida. Quer ver? Aqui atrás, ó, essa peça aqui, ó, eu decapei ela faz, acho que quase dois meses. E eu apliquei o desoxidante e deixei. Eu não removi. Olha aí como é que ela tá. Zero ferrugem, né? O pessoal fala que a duração dessa proteção aqui é de seis meses a um ano. Depois disso, ele vai começar a oxidar. Então, você, obrigatoriamente, tem que vir com uma tinta, beleza? Mas esse cara aqui, ó, ele faz milagre. É muito bom. E aliado com esse carinha aqui, você vai resolver aí o seu problema de ferrugem na porta aí do seu cadete. Espero que eu tenha respondido, então, a dúvida do seguidor. E lembrando, se você tem qualquer dúvida relacionada à pintura automotiva, posta nos comentários, me manda lá no Instagram, que de repente o vídeo da semana que vem é respondendo uma dúvida sua, beleza? E se você também quiser aprender todos os princípios básicos da pintura automotiva para começar a pintar carros na garagem da sua casa, da mesma forma que eu faço aqui, eu te convido a conhecer o curso Introdução à Pintura Automotiva. O link tá lá na descrição, bem aqui embaixo. Clica lá e dá uma olhada. Lá você vai aprender todos os princípios básicos, conhecer os materiais, os equipamentos necessários, como utilizar os materiais da forma correta para você estar começando aí com as suas pinturas, beleza? Então é isso aí. Se gostou do vídeo, clica no gostei. E espero você no próximo Dica de Terça.